Eu gosto de escrever e gosto de encadernar. Eu costumo dizer que eu gosto do livro inteiro. O que está dentro, o que está fora, a viagem que ele é, como um todo. E eu tenho um amor pelo material, pelas ferramentas. Encadernar um livro é mais ou menos o mesmo mergulho de abrir um livro. É você dar a ele uma cara nova, né? E esse mergulho, ele é silencioso. As palavras e o que ele vai habitar, o que o livro vai habitar, é bem encantador. É um mergulho, é uma terapia. A leitura é prazerosa, a encadernação é prazerosa. A escrita é prazerosa. Esse é o meu mundinho, assim. Eu adoro.